E uma clínica clandestina foi interditada por suspeita de maus-tratos contra idosos e dependentes químicos na Baixada Fluminense. O local foi denunciado também por manter os pacientes em cárcere privado. O responsável foi preso em flagrante. Ao menos sete pacientes chegaram à delegacia em uma van e seguiram para fazer exames de corpo de delito. Quase 100 dependentes químicos e idosos foram retirados da clínica. Segundo o Ministério Público, eles eram mantidos em cárcere privado. Edmilson Messias Ribeiro Júnior, dono da clínica, prestou depoimento e segue detido. O advogado dele nega as irregularidades. Quem está em cárcere privado tem um telefone celular? Complicado. E se você não apresenta nenhum quadro de nanição, como é que há de se falar em maus-tratos? A clínica que não tinha autorização para funcionar foi interditada. O dono foi preso em flagrante e trazido aqui para esta delegacia para prestar depoimento. Ele também era o responsável por outro espaço de reabilitação que pegou fogo no ano passado. Dois pacientes morreram no acidente. Sobre esse incêndio, o advogado de Edmilson diz que foi criminoso e provocado por um dos internos. A Polícia Civil não deu detalhes do caso. De acordo com o Ministério Público, a clínica interditada tinha o nome trocado com frequência. Em nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu disse que faz um levantamento do perfil dos pacientes para direcioná-los a locais que atendam às necessidades de cada um.